Quero tomar alegria que me oferecesse ao amanhecer Quero subir, baixar, correr, tirarme, quero enloquecer E quero que te asegures muito antes de comprometer Porque quero, quero conhecer, dizer Se um vestido branco me vende pureza, não me creas, não É difícil de passar a noite a la orilla de um bar E quero que te asegures muito antes de comprometer Se um vestido branco me vende pureza, não me creas, não É difícil de passar a noite a la orilla de um bar Então, família! Amém! 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 Se um vestido branco me vende pureza, não me creas, não É difícil de passar A noite como a oriça de um mar